E aí galera massa, feliz natal pra vocês aí ó, cabelo meio juca pirama, passei a máquina aí pra cima, deixei só o topetinho aí, estilo Ronaldo, Gornaldo Fenômeno E aí galera, hoje esse vídeo aqui é simples, é rápido, é prático, nunca mais coloquei nada aí, vou tá fazendo uma graça aí no natal pra galera Tá fazendo aí umas introduções aí do DVD antigo da Turma do Pagode, o pessoal pediu aí, tem uma música, a gente já não rola, que faz Já não vou mais, então seria assim ó Novamente, mais lento Se liga nesse efeito aqui ó Coloca aqui o Fás então, rápido Já não vou mais, pedindo seu sorriso pra você e por aí vai Depois eu vou gravar essas músicas aí individualmente aí É... Toma jeito coração, mais simples aqui ó Coração Coração Então aqui ó, duetinho de Sol Se não quiser fazer aqui ó Porque aqui você tem mais controle da abafada Porque se você fizer aqui ó Tem que abafar com o dedo aqui ó Então Então Olha na tolona, tá meio desenfinado aqui Então, aqui ó Coração, coração Isso aqui, tá certo? E outro solo que o pessoal tem pedido bastante Camisa 10 Camisa 10 Camisa 10 também não tem segredo O início da música Então Essa parte do final Quem complementou foi o clarinete Mas assim Na partitura tá escrito assim ó Aí vem Aí vem Aí o clarinete Pra complementar Vai Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Ainda mais Verdadeira Não sei mentir Seus olhos dizem Várias coisas Aí O 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 Eu faço Seus olhos Aí Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida Aqui ó Mi bemol Faço senido E dó senido Aí o refrão Normal E aí o solo do meio Da volta Fácil Monto uma pestaninha Aqui na segunda casa Fácil Monto uma pestana aqui ó Vinte e dois Doze Aqui ó Se um dia eu disser Pra voltar Tão fácil aqui ó Beleza galera Aí pra encerrar Assim Eu não acho esse solo Muito 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 assim Bom pra fazer no cavaquinho Mas eu faço Porque eu gosto de complementar a música Então A música é Selinho Tem um solinho Que a flauta faz Faz Lê 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 Aqui faz assim E a flauta faz A partitura A partitura está escrita assim Aqui ó Mas eu escutei assim Por aí vai São alguns detalhes Das músicas De Turma do Pagode Espero que vocês gostem Quem tiver afim De alguma sugestão De música Pode mandar um recado Clique gostei E adicione os favoritos Um abraço Até a próxima Tchau